É excelente! Tá chegando aos 50 aninhos? Já passou dos 50? E aí, será que ainda dá pra viver de renda? Alguns acreditam que sim, os outros pessimistas acham que já tá com o pé na cova, outros já estão comprando até caixão. Mas eu estou aqui para te ajudar e mostrar que sim, é possível você viver de renda. E hoje eu vou responder a pergunta do Rodrigo Teixeira. O Rodrigo disse, olha, tenho 59 aninhos, com patrimônio de 260k, gostaria de viver de renda aos 65 anos. É possível viver de renda? Com quanto mensal? Então, Rodrigo, hoje eu vou fazer essa conta pra você, vou te entregar o nosso pacote financeiro, que vem, é um curso gratuito, que vem com três planilhas, quatro aulas te ensinando a utilizar essas planilhas, pra que você possa fazer... Ó, Alex, você pedindo pra dormir. Ah, estamos gravando esse vídeo tarde, hein? E vamos lá! Alex, obrigado! Alex, ó, para! Pronto, é isso aí, gente! Então, vamos lá, você vai baixar um pacote e vai ter essas três aulas gratuitas. E eu vou utilizar uma dessas planilhas aqui nesta aula. Então, o que você precisa fazer agora é pegar papel e caneta, porque está na hora de mais uma aula comigo e a Alexa aqui no canal. Eu sou o Anderson Gonçalves, seu professor e educador financeiro. Então, bora pra aula! E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, ative as notificações, porque de graça você recebe aí no seu celular toda vez que eu publico uma nova aula aqui. Rodrigo Teixeira, 59 aninhos. Será que dá para viver de renda? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é preencher o nosso planejamento. E este planejamento, para cada um de vocês, vai ser diferente. Pode ser que você esteja chegando aos 50, já passou, está próximo dos 60 anos. Não importa, porque cada um de vocês tem uma estratégia diferente, patrimônio diferente, composição diferente. Mas este planejamento é o mesmo que eu uso para as nossas mentorias aqui, inclusive as mentorias individuais, onde a gente pega literalmente na mão daquele nosso aluno e constrói todo este planejamento, inclusive a carteira de investimento deles. E também, é claro, nós vamos utilizar no desafio 28 de Jajá, eu te falo deste desafio. Então, bora lá. Rodrigo, seguinte, você está com 59 anos. Prof, mas eu não tenho 59. Você vai pegar esta planilha e vai colocar a sua idade. Prof, eu quero me aposentar com 65 anos. Vai colocar aqui a sua idade. Quanto você tem para aportar hoje? O Rodrigo disse assim, olha, eu tenho 260 mil. Você vai pegar a planilha e vai colocar lá o valor. Quanto que você tem de expectativa para fazer aportes mensais? Isso que é importante. Quanto você vai tirar do seu salário para colocar? Zero reais? 500? Mil? Dois mil? Não sei. Então, isso aqui é pessoal. Aqui também é pessoal. Retorno anual bruto. Com a sua inteligência hoje, quanto que a sua carteira coloca de rendimento no seu bolso? Prof, mas nem carteira de investimentos eu tenho. Por isso, eu te espero no desafio 28D. O que acontece é que a maioria das pessoas que começam a investir desprezam o poder de criar uma carteira de investimentos. E você precisa fazer isso desde o início. Independente se você tem ou não patrimônio. Porque é isso que vai trazer para você que é uma rentabilidade. Suponha que 11%, 12%. Beleza. Muitos esquecem de descontar a inflação. 4,5%, 5%. E aí você vai ter todos esses dados. A planilha vai calcular aqui para você. Legal? Então, eu resolvi fazer um exemplo e trazer já alguns dados aqui com uma simulação. Inclusive, que é a que nós vamos usar também dentro do nosso desafio 28D. Prof, o que é esse desafio 28D? Em 28 dias nós vamos colocar dividendos no seu bolso com tesouro direto e fundos imobiliários. Então, se prepare que eu vou investir na mesma carteira que você for investir. Nós vamos fazer toda esta teoria e prática ao vivo em 5 Masterclass. Então, Rodrigo tem 59 anos, deseja aposentar aos 65, tem patrimônio de R$ 260 mil. Bom, se ele tiver uma expectativa de R$ 3 mil de aposta todos os meses, não sei se é este número do Rodrigo. Por isso eu chutei aqui. Uma rentabilidade ajustada aqui de retorno anual de no mínimo 11%. Eu joguei uma taxa muito baixa para não gerar expectativa. Inflação de 5% ao ano. Estamos falando de um ganho real, tá? Já descontada a inflação de R$ 5,71. Isso nos leva lá depois aos 65 anos. O Rodrigo vai ter mais de R$ 618 mil no seu bolso. Se ele colocar para ter uma rentabilidade acima da inflação de 0,5%, é o que eu vou ensinar dentro do desafio 28D, ele vai colocar no bolso dele mais de R$ 3 mil todos os meses real, tá? O que é esse ganho real? Acima da inflação. Se você vier aqui e descontar essa inflação na hora de fazer a conta, você vai ver que você vai ter muito dinheiro. Mas é meio que um dinheiro de mentirinha. Lá na frente não vai dar para comprar muita coisa. Mesmo aqui sendo um intervalo de 6 anos. Então, o que a gente precisa sempre fazer? Analisar o que eu estou colocando do meu bolso e o que a minha inteligência está colocando. O que é isso? Então, os juros compostos. Então, observe que nesse espaço de tempo, R$ 618 mil, O Rodrigo, nessa simulação, colocaria R$ 476 mil, o que corresponde a 76% e os outros 23% viriam de onde? Dos juros. Se nós ajustarmos, melhorar a taxa, melhorar a nossa inteligência financeira, isso pode mudar. Então, aqui tem um gráfico, olha. Azul são os juros compostos, a inteligência trabalhando em prol de fazer o seu dinheiro trabalhar para você. E, neste caso, 76% é você colocando aportes. Se você tem mais tempo, você vai ver que este gráfico muda. E este é um ponto importante na educação financeira que muitos negligenciam. Prof, beleza. Onde que eu vou investir? Então, não tem um investimento. Preste atenção. As pessoas querem descobrir um ativo. Não existe isso. Existe uma carteira de investimentos. Quer dizer, essa carteira é dividida, por exemplo, em ações, fundos imobiliários, tesouros, ETFs, CDBs, LCA, LCI, fundo de investimento, previdência privada e fiagros, por exemplo. Isso aqui é uma carteira real de alunos meus, de mentorados, que me autorizam a compartilhar aqui com vocês. Não tem nome, não tem número. Só para vocês entenderem como que é a alocação de ativos. Então, você tem aqui uma carteira onde tem aproximadamente 10% em renda variável. Então, é uma carteira muito conservadora. Olha, 10% aproximadamente entre ações, FIIs e fiagros. O restante está distribuído em ativos de renda fixa e um pouquinho aqui de previdência privada. Então, esta pergunta onde investir não é em um ativo, é em uma carteira. Agora, se você não sabe como criar uma carteira de investimento, você precisa estudar para chegar lá. E tudo isso nós vamos viver juntos no Desafio 28D. Corre, porque tem data marcada para esse desafio. Não quero que você fique de fora. Eu te vejo lá no Desafio 28D. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho